Olha aí gente, olha Pessoal de... Ah, Jean, só trabalho de borracheiro, só trabalho de borracheiro Olha aí gente, eu tô trabalhando ali como uma piscina, olha aí, viu aqui, olha aí O negócio aqui é duro, gente Cês acham que a gente faz só trabalho de borracheiro, hein, Jean? Só trabalho de borracheiro, só uma moleza, é? Moleza? Eu trabalho fazendo tudo, gente, olha aí E vocês que já viram esse vídeo aí, gente, meu canal aí, se inscreva aí, deixa um like aí pra fortalecer o canal, gente E obrigado aí, gente Ok É duro, gente, né? Passando Vamos lá, limpa uma piscina pra vocês verem, que é duro o negócio É duro que coça E tá bom Vamos lá Obrigado.